Oi gente do meu canal, e hoje se a Lala fez um vídeo rotina da Larissa Manoela na pandemia eu também vou fazer na pandemia. Gente, eu como de noite, igual todo mundo sabe que eu como de noite então gente, quando eu chego em casa eu vejo o desenho da Larissa Manoela quando eu chego em casa e de noite eu vejo o João Lari, porque eu amo esse chip, né, eu amo esse chip, né, eu amo esse chip e os estudantes Manoela, o canal dela e o canal da mamá. Depois do canal da mamá eu vejo o João Caetano e aí eu vejo, aí depois eu vejo a novela Cumpriu de Resgate e depois eu durmo 11 horas e esse rotina mas agora que eu tenho Cumpriu de Resgate ainda e gente, a minha fã que é a Larissa Manoela, que eu sou fã da mamá e da Larissa Manoela também a mamá tem um canal no YouTube, a Lala também tem um canal aqui no YouTube, mano se inscreve lá, mano, se inscreve logo pra Larissa Manoela bater um milhão no canal dela eu já me inscrevi, eu já sou inscrita já óbvio, né, galera, eu não sou inscrita, eu acho que eu sou inscrita gente, é, então, gente, contando aqui a minha rotina foi essa porque eu não quero nem murchar tanto e foi isso, galeritinha primos, esse foi o vídeo de primos, olha, esse foi isso, primos, um beijo pra todo mundo e se inscreve no canal da Lala, da Mamá também me segue em toda a rede social, no TikTok, Facebook, meu rapaz também e segue a minha fã, a Lala e eu e a mamá por quê? por quê? a Lala tem um TikTok, tem um canal, trabalha e sabe quem é trabalhante? ela trabalha de inglês é, olha, bicho de mania, se ela for assim, ela vai me matar é, gente, a Lala trabalha de inglês não, 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 não pra mim vou fazer sudar então, gente, eu tô de aliã, não sabe ai, mas que a minha mão foi isso, galerinha, espero que eu tenha gostado foi isso, 100 mil likes eu vou dar um susto na Elissa, Manoela porque você vai ter muito susto é, porque ela assusta muito então, vou ter que assustar não Eu vou ver a reação dela Quando Dá um susto nessa O Damien foi no meu fazer Ele é legal pra mim Mas ela também é legal Ela é legal Ela também é legal, gente Ele é muito legal, muito divertida Engraçada, me deixa feliz Quando Eu tava vendo O João Lara e ela falou Como é que você é chato e o João Lara e falou Você me ama Você me ama Entendeu? Você me ama Olha o que a Alice Manuela falou Você é muito chato, João Guilherme Você é muito chato e muito indio Aí o João Guilherme falou assim Você me ama, o João Guilherme falou Você me ama Aí ele foi assim Ele foi indicando E fingindo Que todo mundo tava assim Cadê a Virginia? Ana Moscone São amigas Ana Moscone A gente já falou que são amigas ainda Ó, que tipo Ana Moscone e Virginia Hashtag Virginia E Ana Moscone E... E... Galerite Me perguntou muito Nos meus comentários Perguntou assim Mãe, Mãe Luísa Você é fã da Ainda da Ibitato? Olha gente Não é só Porque eu sou fã da chatinha Não Eu não sou fã da chatinha Eu sou fã da Arissa Manuela e da Maísa Silva E... É... Um beijo Que me perguntou muito essa pergunta Tô aqui pra responder Não sou fã de fã da chatinha Ibitato Marques Eu sou fã da Lala e da Maísa A Silvia 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 Viá 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 Silvia E... A mamã tem 18 Já fez Triste, né? A Lala fez 19 Ela fez 18 já Vai ter carteira de identidade Pra dirigir, né, garotinha? Vai dirigir, né? Que seu amigo te deu, né? Um carrão rosa Grandão Pra dirigir Não sei Eu descobri Porque eu não sei Mano A... A mamãe A Larissa, gente A Larissa Manuela Ela tem um apartamento aqui no Rio Ela tem Aí posso ver quando eu quiser Oi, tchau, boa noite Oi, tchau, boa noite Olha, ela tem um casa aqui no Rio Em Orlando No Mickey E muito mais Juro Por Deus Pra mim Pra mamar E por Deus Que eu não Eu não Eu não consigo ver Essa garota rica Ela é muito rica Muito, muito, muito Ela tem dinheiro Porque ela é muito Mas a mamãe não A mamãe é O Silvio Santo Ela adora O Silvio Santo Ele adora ela Juro A coisa que ele mais adora É a minha fama A Silvia Júlio Ele adora Um dia Um dia Um dia eu tava aqui A gente Na história dela Como é que foi Aí ela falou assim Silvio Santo Usa peruca Silvio Santos Você usa peruca Silvio Santos É muito bom Um beijo Gente Essa foi a minha rotina De noite De noite Então Um beijo Um beijo Um beijo Um beijo Um beijo Bem baratinho As meninas